Olá, lá estou eu a fazer um book diary, desta vez para relatar a minha experiência com o Pet Sematary. Este livro, ao que parece, vai contar a história de uma família que se instala numa nova, mas aquelas cidades do interior mesmo, mais pequeninas, e quero fazer a vida lá, claro. E ao pé da casa deles, ou ainda dentro dos terrenos da casa, há uma espécie de um caminho que o vizinho lhes mostra, que vai parar a um Pet Sematary, o que é muito engraçado está escrito desta forma, porque Sematary não se escreve assim, não é? Mas está escrito desta forma, eu acho que é porque tem sido escrito por crianças, porque ainda não sei bem se foi isso, mas são as crianças que arranjam o cemitério, e por isso deve ser mais ou menos isso. O que é que eu estou a achar? Eu estou a achar que... Não há nada ainda de especial, ainda não aconteceu nada de especial, porque está com um início muito lento para mim. Mas eu percebo porque é que tem um início muito lento, porque estão a introduzir os personagens e explicar o que é que elas todas acham sobre a morte. Mas acho que há aqui uma coisa muito macabra de serem crianças a arranjar este cemitério, mesmo que seja de animais. Obviamente é uma homenagem aos seus animais de estimação, mas é tudo um bocadinho macabro nesse sentido. Não sei, parece uma atmosfera assim, uma macabra, mas infantil ao longo do tempo, dá-me essa impressão do livro. E é um bocadinho estranho, mas, por enquanto é isto que eu estou a achar. Então, já estou a avançar um bocadinho mais no meu Pet Sematary, na Stephen King. Já aconteceram algumas coisas estranhas, eu não vou dar spoilers, claro. Já aconteceram algumas coisas estranhas. Nada que me tenha ficado ainda com pele de galinha, confesso. Eu sou muito fácil de obter pele de galinha, mas, por coisas muito estúpidas. Porque, às vezes, quando já está preparado para o mestre do horror, não sei se resultasse tão bem. Já tinha lido outro livro de Stephen King, que é o Joyland, e... Não, não resultou. Este aqui, eu achei muito macabro, achei mais macabro. O facto das crianças tratarem num cemitério, embora seja de animais, do que propriamente o facto de terem acontecido estas coisas que aconteceram. Com o Lois. É claro que é estranho, não deixa de ser. É muito estranho e... E se me acontecesse, seria decididamente arrepiante. Mas ainda não senti aquela cena. Não sei porquê. Se calhar, já estou preparada para isso. Porque, não sei, este livro promete muito... The most frightening novel Stephen King has ever written. Wild, powerful, disturbing. A stunner. King gets you to believe the unbelievable. Então... Não sei, é normal. Se calhar eu esteja um bocadinho... Como já estou mais preparada a criar um estudo. Um escudo ou coisa de género. Mas, yeah. Já vou na página 192. Por aí. E... Estão a acontecer umas coisas estranhas. Que não vou contar, claro. Porque este vídeo não tem spoilers. Mas, ainda não aconteceu nada, assim, de pele de galinha. Mas eu acho que está prestes a acontecer uma coisa macabra. Porque todas as pistas indicam que vai acontecer uma coisa macabra e estranha. E acho estranho que, bom, nisto o tempo todo eu não tenha acontecido nada demais. Mas, ao mesmo tempo, sinto que, na falta bué, vai acontecer muita coisa e não sei. Só isso acho que assusta, já. É a expectativa. Mas, depois, se as expectativas serem fechadas também não é grande coisa. Então, já vou na página 240 do meu Pet Sematary. Continua a haver, assim, algumas coisinhas não muito... Assustadoras, digamos assim. Há umas coisas meiradas, mas não propriamente assustadoras ainda. Mas isto não tem muito para dar. Por isso. Nem a meio vou. Estou quase, quase a meio, mas ainda não vou a meio. Por isso. Vamos ver. Eu acho que, agora, neste momento do livro, que ainda não pareceu, assim, nada assustador. A não ser, eu acho que é muito mais assustador o facto de sabermos a história da história da Rachel. A história da Rachel é muito mais perturbadora do que a história do Pet Sematary por agora. O que esta mulher sofreu... Se vocês lerem um livro alguma vez vão saber, mas o que esta mulher sofreu é incrível e acontece com um monte de pessoas na realidade e isso incomoda muito mais do que o Pet Sematary. Mas, já. Dei de chegar às partes assustadoras do Pet Sematary, acho eu. Por isso, já. Estou ali mais para o meio. Vamos ver o que vai acontecer. Este livro está dividido em três partes. E eu terminei agora a primeira parte, que é o Pet Sematary. A segunda parte chama-se The Micmac Burring Ground. Burring Ground. E... E... Não aconteceu assim nada verdadeiramente assustador. Mas eu, talvez, esteja inclinada para que esta segunda parte seja mais assustadora porque realmente é o lugar que parece ser, assim, que dá alguns arrepios da Micmac... Micmac... The Micmac Burring Ground. Não sei se é assim que se diz. Acho que sim. Mas se for alguma parte assustadora, é esta. e então comecei a segunda parte deste livro. E para quem já leu... Isto é assustador em outras maneiras de ver a coisa. Não é aquele assustador por enquanto. de terror. Mas é tipo... As coisas que acontecem são tão horríveis e injustas. Principalmente a do início do segundo livro. O segundo... da segunda parte. A minha questão é... Será que ele vai fazer? Quem já leu pelo menos sabe o que história é. Ouviu o filme. Será que ele vai mesmo fazê-lo? Pai bem que não. Pergunto-me se... Isto poderia ser um... Um início... Não sei. Estou muito a lógica que isto fosse um início de umas... Certas criaturas que nós conhecemos. Horríveis. Seria um perfeito início para isso. Stephen King podia ter escrito histórias acerca daquele tipo de criaturas. Quem leu talvez percebe o que eu esteja para aqui dizer. Mas... Espero que o Lois não... não o faça. Porque... O Zinho deu-lhe uma história para o ensinar a não tomar aquela atitude. Mas... Estou com medo que o Lois o faça. Estou com medo que o Lois faça. Estes disparate. Eu quero saber o que é que vai acontecer. Eu quero saber o que é que o Lois vai fazer. Preciso saber. Não há dúvida que esta família chegou aqui para esta terra para sofrer. Isso é que é verdadeiramente assustador. Não é... Nunca bem, mas... O que acontecem tantas coisas horríveis que eu até tenho medo de continuar isto. Isto é tão... tão esquisito, tão horrível. E ao mesmo tempo... é normal. Estas coisas acontecem. São reais. Não é propriamente uma coisa... assustadora no sentido de vamos ver um filme de horror e ter lá qualquer coisa paranormal ou paranormal. É um outro tipo de assustador. Até agora. Nunca se sabe. Estou com medo do que é que o Lois possa fazer, mas... Por enquanto é isto. Não, Lois. Não faças isso. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Eu confesso que este livro já comecei a aborrecer um bocadinho porque eu não estou a conseguir avançar. É como se... Não sei. Quanto mais leio, mais páginas aparecem. E isto deve-se ao facto de... Ah, sei lá. Este livro é... Eu beidenço. Tem demasiados pensamentos e os pensamentos vão sempre parar a outros sítios. Comparar outras coisas que não interessam para nada, na minha opinião. Eu gosto da história. Ou pelo menos até onde eu fui. Estou na página 514. Estou mesmo no finalzinho. Mas estou com imensas figuras em terminal. Como se eu fosse interminável. Eu não sei explicar. Estou há duas semanas a ler este livro. Duas semanas. Não sei. Há muito tempo que não estava tanto tempo de volta de um livro. e... Está difícil. Sério. Está mesmo difícil. Ainda nem sequer chegou nada assim. Muitas coisas esquisitas. Muitas coisas macabras. Mas ainda nenhum massinho de terror mesmo. Não sei se me entendem, mas... Ok. Passaram-se seis páginas e... Agora é terror. Se eu visse isto num filme de terror. Bem, não é aquele terror tipo... Vou tapar os olhos e esconder-me para esta cama e não conseguir dormir. Mas é aquele terror de provavelmente fazer... Isto. Oh God! Ai, a Lois é tão estúpida. Meu Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram por favor ponham gosto e subscrevam o canal e partilhem e sejam felizes. não se esqueçam que eu vou fazer um vídeo de opinião acerca deste livro mesmo, mesmo a sério de forma mais clean e... Beijinhos. Adeus. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música